Neste vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, a apuração exclusiva para a Nação Tricoloba e tem várias informações a respeito do novo CT do Esporte Clube Bahia. Além disso, vamos trazer também informações sobre treino com direito à novidade. Tem retorno. Para completar, palavras de Iago Filipe. E muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloba. Boa noite para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Plantando Vara, mas antes disso, duas coisas. A primeira delas, muito obrigado mais uma vez a vocês que ajudaram a gente a passar dos 50 mil inscritos no canal. E agora a gente vai degrau, degrau, rumo aos 100k, mas primeiro 60k. Está aí a hashtag Barabaia60k. Então se você está me assistindo, a gente conta com a sua ajuda. Se inscreva, clique em inscrever. Se não paga nada por isso, vai estar ajudando a gente a já já chegar aos 60 mil. Então o que eu trago para você é para você aproveitar. Eu tenho trazido sempre, porque vale a pena. A gente culpa o Barabaia10 para você garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauri já com desconto. Ou seja, o desconto se acumula. Esse tênis, por exemplo, 43% de desconto no site com desconto no cupom. Somando tudo, ele vai de R$ 649,99 para R$ 332,99. R$ 317,00 de desconto. Quatro passagens de R$ 83,00 você adquire. Clique aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. E corra para garantir essa oferta, porque vai acabar o tênis, beleza? Mas vamos aqui, gente, é o assunto de hoje. E a gente começa trazendo aqui o trecho inicial, pelo menos, da entrevista concedida por Iago Felipe. Hoje, lá no CT, é Variste de Maceiro. Está aí. Bom, Iago. Os próximos seis jogos do Bahia, cinco vão ser aqui em Salvador. Queria que você falasse do quanto isso pode ser vantagem para o time, que está vindo de pré-temporada, começando a temporada agora. Quanto isso pode ser vantajoso para o Bahia? Bom dia. E, sem dúvida, ter jogos na nossa casa é importante. Sei que as viagens são longas, mas acredito que quando a gente tem jogos em casa, a gente consegue recuperar melhor. Então, é pegar essa sequência para a gente pontuar o máximo possível para acabar em primeiro colocado. Bom dia, Iago. Eu queria que você falasse um pouco... Bom dia, Iago. Eu queria que você falasse um pouco de quanto é importante manter a base do elenco, anterior do ano passado, iniciar o ano com essa base do elenco, para fortalecer esse início de pré-temporada. Quanto é importante manter uma base do elenco do ano anterior? Eu acho que já dá para ver essa diferença, essa importância já nesses primeiros jogos. Ano passado foi um ano de muita mudança no elenco. Essa temporada já é diferente, conseguimos manter boa parte do elenco, chegou peças novas aí. Então, a gente já vê a diferença no trabalho do professor Rogério e de quem estava aí ano passado. Acredito que é muito importante porque mantém uma sequência legal. E quem está chegando já está entendendo a maneira de trabalhar. Acredito que isso aí vai fazer muita diferença. Iago, bom dia. Claro que tem o Barcelona de Leos na quarta-feira, mas a semana já de estreia na Copa do Nordeste, jogo importante dentro de casa contra o esporte. Um grande rival regional. Queria que você falasse um pouco sobre essa semana de preparação. E, claro, a expectativa que vai batendo no elenco com essa competição grande, com a Copa do Nordeste começando, e diante de um grande rival. A gente está muito focado nas duas competições. A gente está tratando jogo a jogo. Sei que não tem como não pensar já no próximo jogo da Copa do Nordeste, que é a nossa estreia, a nossa casa, com o grande rival. Mas, até agora, a gente está mentalizando o Barcelona. A gente está trabalhando em cima desse jogo. Acredito que já quando acabar esse jogo do Barcelona, a gente vai, Rogério, vai passar todas as informações possíveis. Vamos trabalhar pensando no esporte. Está aí, né, gente? Quem quiser assistir na íntegra, chega junto. Canal TV Bahia do YouTube está aí. O Felipe bem focado. Um Bahia bem preparado, realmente, para esse começo de temporada. O alinhamento do discurso é interessante nessa preparação, nessa ambição. E que bom, né? Que bom que a gente já vê um Bahia cada vez mais organizado. E, claro, é passo a passo. Barcelona, depois esporte. E, claro, a expectativa é grande. E que o Bahia tenha uma boa semana de trabalho. Por falar nisso, vamos trazer aqui, gente, a representação do Bahia. E tem uma boa notícia para a nação tricolor. Está aqui, gente. A representação do Bahia tem Tassiano no campo e Rezende na academia. O meio-campista está recuperado de desconforto muscular, enquanto o volante trata incômodo no joelho. Ele está aqui. Após vencer o Bahia de Feira no último sábado pelo baiano, o elenco do Bahia se reapresentou. A equipe se prepara agora para enfrentar o Barcelona de Leó, já está quarta-feira pela quinta rodada. A boa notícia está aqui, gente. Ficou por conta do meio-campista Tassiano, que trabalhou normalmente no campo. Em razão de desconforto muscular, ele não participou dos últimos dois jogos do time. Titulares dos últimos jogos do Bahia, Caio Alexandre e Jean Lucas foram poupados das atividades no campo. Já o volante Rezende desfalque contra o Bahia de Feira, por conta de um cômodo no joelho, ficou na academia. Está aqui, inclusive, ele e a Vertu Ribeiro treinando. E o Bahia está na segunda posição na tabela do Baianão, com sete pontos em quatro jogos. Agora, gente, é o Barcelona de Leó, 19 e 15, lá na Fonte 9. Está aqui, justamente, mais um registro. E Tassiano treinando normalmente com Tassiano. Enfim, gente, informação muito importante. Tassiano não é o jogador importante treinando com Everaldo. E agora é tentar ter o elenco à disposição, saber quem vai estar à disposição. E para completar, saber quem vai jogar. O detalhe é esse. Tassiano voltando, se fica na reserva, se vai entrar no lugar de quem, se tira Everaldo e Tassiano faz aquela função como fez contra Tati Mineiro. Enfim, deixe até a opinião de você nos comentários. E eu não acharia ruim a ideia, não, para lhe ser sincero. Eu acho que Tassiano, de repente, ocupando essa função de Everaldo e o time se movimentando pode ser interessante. Mas eu não acredito que Sine vai fazer isso. Enfim, aguardemos para a gente saber o que dirá aí em relação a essa escalação com a volta de Tassiano e a volta de Biel, que voltou, não muito bem, é bom se diga, na última partida desta feita contra a equipe do Bahia de Feira. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, vai ser a informação no final exclusiva, mas eu vou contextualizar vocês em torno a respeito do assunto CT do Bahia. Eu vou trazer inicialmente uma contextualização interessante para a gente entender a grandeza do projeto que nos espera. Está aqui inicialmente essa postagem que já tem um tempo da página parceira FB Bahia City, que trouxe registros do novo CT que à época estava sendo construído para o Girona. O Girona vai ganhar um novo CT localizado em Vila Barrenques. Os itatários foram divulgados hoje a City Football Academy Girona. terá sete campos de futebol para as atividades das primeiras equipes, do genuíno e do futebol juvenil. O complexo inclui a Fazenda Lamaçana do século XVI. Está aí a estrutura básica. Percebam aqui, são sete campos, ou seja, uma estrutura extraordinária, padrão City Football Group. E para completar, eles trouxeram também, em uma outra postagem, desta feita, uma postagem mais recente, essas informações a respeito para potencial do centro de treinamento do Bahia em algum local aqui perto de Salvador. E está aqui. Apontando agora para Salvador, vimos a possibilidade real do novo CT do Bahia ser o melhor do continente americano. Para isso, o City Football Group já está procurando terrenos para a construção da City Football Academy Salvador, a nova casa do esquadrão. Estiveram aqui, eles lançaram várias opções. Teve aqui também a opção na 29 de março, que era uma possibilidade, perto de alguns lugares interessantes. também trouxeram outras informações em relação a outros locais, como na própria Orlando Gomes, também na Avenida Tamboruguí, também no Parque de Exposições. Enfim, foram várias possibilidades que estavam sendo cogitadas para que o Bahia tivesse o seu novo CT implementado. E aí seguimos adiante e veio essa palavra aqui, gente, essa frase, enfim, essa afirmação e essa informação de Emerson Ferretti, presidente do Bahia, lá com Darino Senna. Vamos rever aqui para a gente se lembrar do que ele disse. O Grupo City chegou ao Bahia para se tornar o Bahia maior do que já era. Fazer com que o Bahia, com o poderio financeiro e a expertise do Grupo City, se torne, daqui a pouco tempo, daqui a alguns anos, o que o Manchester City se tornou na Inglaterra, que hoje é o campeão europeu. alguém duvida que esse pessoal do Grupo City veio aqui para a Bahia só para gastar dinheiro ou fazer turismo, pegar uma praia aqui no Porto da Barra? Eles não vieram brincando. Eles estão procurando um terreno de 200 mil metros quadrados para fazer um CT igual ao do Manchester City com 16 campos de futebol. eles vão colocar o Bahia num patamar que a torcida sempre sonhou e que seria jamais execuível se não tivesse um parceiro como o Grupo City. Tá aí, né, gente? Lembra desse trecho? Realmente é impactante. 16 campos, padrão lá do Etihad Campos, que é o campus que o Bahia treinou agora recentemente do Manchester City. Não só em relação à parte física, a tamanho, a número de campos, mas toda também parte estrutural, de aparelhagem, enfim, tudo de primeira. E aqui, para completar, nosso parceiro, Renato Godeville, trouxe essas informações no dia de hoje. Ele repercutiu, gente, essa informação que foi trazida pelo Curabá Esporte Clube, CT Manoel Dresch, cada vez mais tomando forma. Percebam aqui o CT. Realmente muito bonito. E aqui, Renatinho trouxe. É o Cuiabá, Mano. É o Cuiabá. Isso ele se referindo a Mano Menezes. E a galera começou a perguntar, Renatinho, sabe se o City Futebol Grupo vai construir mais campo de treinamento na cidade de Tricolor ou vai deixar para o novo CT? Ele respondeu, acho pouco provável novas intervenções lá em Dias d'Ávila. A coisa parece estar bem encaminhada já para uma nova área. É aqui, ele trouxe mais uma vez o torcedor. Pô, velho, mas daqui até que compre terreno e construir campus vai levar uns quatro anos ainda, enfim. E aí ele respondeu, que nada, é só fazer por fases e priorizar o profissional. Tá aí, gente. Toda a informação a respeito do CT, os indicativos e agora eu vou trazer agora a informação exclusiva para vocês. Gente, obtivemos a informação de que avançou e muito as tratativas do Bahia para ter o seu novo centro de treinamento. Para além dos avanços desenvolvendo o Grupo City e a convicção nesse sentido, o que eu trago para vocês é que já há um direcionamento em torno do local que vai ser o CT do Bahia. E tá aqui, vou trazer até a foto para quem não conhece para se localizar. Vou trazer para vocês aqui. Era um dos locais que estava sendo falado. É justamente aqui, gente. A Via Metropolitana. É isso mesmo. Informação exclusiva para vocês. O novo CT do Bahia, se não acontecer uma grande reviravolta, deve se localizar na Via Metropolitana. Percebam aqui, vai subindo aqui pela linha verde. Antes da linha verde, ali um pouco depois do shopping Estrada do Coco, você quebra para a esquerda e pega a Via Metropolitana sentido, inclusive, Camassari. Muito interessante a localização, ficar perto de Salvador, perto do aeroporto, uma via de fácil acesso, uma via recente, inclusive, foi inaugurada ali 2018 para 2019, uma via com muita capilaridade, muito bem estruturada, ao mesmo tempo, consegue manter uma boa privacidade. Para completar a informação também de que vai ser realmente um CT extraordinário. O padrão é na linha do que o Emerson Ferretti trouxe, deve ser seguramente aí o melhor CT do Brasil, um dos melhores, tranquilamente, se não for o melhor, mas claro, a construção vai ser gradativa, não vai ser da noite para o dia, ainda que o Grupo City tenha todo o know-how em torno de construção por vários clubes espalhados pelo mundo. Mas está aí, gente, informação, são duas exclusivas. O primeiro que avançou e muito, e o segundo, avançou tanto que já há uma definição em torno do local, e o local deve ser aí em primeira mão para vocês, justamente, à via metropolitana. Está aí, gente, informação importante para a gente ter um Bahia estruturado, um Bahia forte, e isso, sem sombra de dúvidas, vai fazer muita diferença na preparação do time, na parte de logística, na parte de acesso, no tratamento com os torcedores, no acesso, inclusive, não vai ser um CT só para campus, vai ter tudo muito bem ali estruturado para a integração da torcida, enfim, vai ser um projeto grandioso. Está aí, gente, informação exclusiva para vocês, e claro, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilha com o Jaral, e para completar, ajuda agora a gente a chegar aos 60 mil inscritos e aproveita a promoção da Centauri. Tamo junto, saudações colores, e até a próxima.